Nesse vídeo vamos ver as diferenças entre o Poco M5S e o Poco X4 Pro. Bora lá? E eu quero aqui começar falando sobre o design. Aqui no Poco M5S nós temos uma traseira que tem essa coloração degradê. E além disso é fosca, não fornecendo muito reflexo, com exceção na área das suas câmeras, que a gente consegue perceber que quando a LED bate aqui onde estão as lentes de câmeras, a gente consegue aí já ter assim um reflexo. Isso também ajuda porque ele não é um celular que pega muito marca de dedo. Ocorre sim, mas é bem pouco, quase nada. Já no Poco X4 Pro a gente consegue perceber que ele é muito semelhante ao que nós temos lá no Poco M4 Pro 4G, onde sim, aqui já pega mais reflexo e temos uma área mais saltada, onde também está presente a logo e as câmeras. Então esses são os designs da diferença entre os dois na parte traseira. Já na parte da frente a diferença também ocorre, porque nós temos uma diferença em relação ao tamanho de tela de cada modelo. Aqui no Poco M5S nós temos uma tela de 6.43 polegadas, que é um tamanho interessante, mas muito comum no mercado. Já o Poco X4 Pro tem uma tela de 6.67 polegadas, então acaba sendo uma tela maior e isso é algo bem legal. Porque para você, por exemplo, que gosta de jogar, gosta de ver vídeos nos celulares, uma tela maior sempre fornece uma experiência mais agradável. E falando sobre experiência, sim, vai ter diferença também. Porque aqui no Poco M5S nós temos uma tela de 60 Hz de taxa de atualização. Enquanto lá no Poco X4 Pro nós temos uma atualização de 120 Hz, ou seja, o dobro de velocidade de tempo de resposta. Mas o que é legal entre eles é que ambos têm uma tela do tipo AMOLED, que é uma tela que traz para a gente maior brilho e contraste do que outro tipo de tela, que é o caso da IPS LCD. Os dois também vêm com impressão digital que fica no seu botão Power, o botão que liga e desliga o aparelho. Se quiser até aprender a como você faz para adicionar impressão digital nos seus aparelhos, dá uma olhada nos links que eu deixei na descrição, onde eu já mostrei as dicas, truques e funções do Poco M5S, mas que também serve para o Poco X4 Pro 5G. Agora eu quero falar sobre o processador, porque quem já procurou um pouco em relação ao Poco X4 Pro 5G, já deve ter percebido que ele é um celular voltado para gamer, mas com um custo-benefício interessante. E sim, na comparação dos dois, o processador presente no Poco X4 Pro é melhor do que nós temos aqui no Poco M5S. Aqui nós temos o Helio G95, que é o processador da MediaTek, enquanto lá no Poco X4 Pro nós temos o Snapdragon 695, que faz um trabalho bem melhor do que no Poco M5S. Lá você vai ter uma potência melhor, uma performance melhor, até em relação ao carregamento, lá é mais rápido, devido a essa possibilidade da tecnologia do processador presente. Só que em relação a AnTuTu ao benchmark, eu não achei a diferença tão grande assim. Porque nos meus testes de AnTuTu, o Poco M5S forneceu a pontuação de 363.584 pontos. E já o Poco X4 Pro, pelos dados informados pela Kimovil em seus testes, já que eu não peguei o celular para realmente fazer o meu teste de benchmark, informa que a pontuação que eles fizeram foram de 395.978 pontos. Sim, é uma diferença de 30 mil pontos aí. Mas, levando em consideração os preços entre os dois, eu não acho tão grande assim se você está levando em conta, se está querendo comprar um celular, custo-benefício. Os dois já vêm com o Android 12 trabalhando na MIUI 3. Então, você já tem um sistema operacional bem atualizado. Só que em câmeras, aqui sim. Aqui a gente já vai conseguir notar uma diferença, pelo menos com relação a megapixel. Porque aqui o Poco M5S, ele traz o conjunto de câmera de 64 megapixel na câmera frontal, 8 megapixel na câmera grande-angular, 2 megapixel na câmera macro, e 2 megapixel também, que é o seu sensor de desfoque. Aquele para desfocar o fundo e deixar o objeto ou a pessoa focada no meio. Já o Poco X4 Pro, não. Só a sua câmera principal é de 108 megapixel. Lá temos quase o dobro de megapixel na sua lente de câmera principal. Só que o restante acaba sendo a mesma coisa com relação a megapixel. 8 megapixel na câmera grande-angular, 12 megapixel na sua câmera macro. Já aqui na parte da câmera frontal, para tirar aquela foto para as redes sociais, existe diferença também. Porque aqui no Poco M5S, nós temos uma câmera frontal de 13 megapixel. Já o Poco X4 Pro fornece uma câmera de 16 megapixel presente. Mas para você não dizer que não tem pontos favoráveis aqui para o Poco M5S, saiba que ele consegue gravar em 4K. Enquanto as informações a qual eu obtive, o Poco X4 Pro só grava em até Full HD. Se você está procurando então o celular aí para gravar em 4K, o Poco M5S vai fazer aí o trabalho melhor. Eu não cheguei a testar as câmeras do Poco X4 Pro, mas ele sai vencedor aqui no comparativo por ter a possibilidade de tirar foto com mais megapixel comparado ao Poco M5S, que deve estar já aparecendo algumas imagens aí para você, e você ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. Eu vou falar a verdade que pelo preço eu achei as fotos bem bacanas. A tecnologia presente entre os dois, eu já praticamente falei, mas para deixar bem reforçado, o Poco M5S tem uma tecnologia 4G presente, enquanto lá no Poco X4 nós temos a tecnologia 5G. Então se você está mais focado em um celular e já tem a tecnologia 5G e está na dúvida entre os dois, o Poco X4 Pro vai te atender melhor. Agora a bateria. E aí Eliseu, qual tem a maior bateria? O Poco M5S ou o Poco X4 Pro? Saiba que é a mesma coisa, o tamanho é o mesmo, é 5.000 mAh. O que vai diferenciar, e que sim, é um ponto muito importante, é a questão da velocidade de carregamento, porque o Poco X4 Pro tem a possibilidade de carregar a 67 watts de potência, enquanto aqui o Poco M5S ele carrega a 33 watts. Então ele vai ter uma carga aí mais rápida comparada ao Poco M5S. Já para a parte de gavetas e chip de operadora, o Poco M5S acaba se saindo na frente, porque aqui nós temos dois espaços exclusivos para chip de operadora e um para o cartão de memória micro SD. Enquanto no Poco X4 Pro nós temos um espaço para chip e um espaço para o cartão de memória micro SD. Sendo assim, você vai poder utilizar apenas um chip no seu celular. Agora essa informação é para você que deixa o celular cair no chão, bater. Tem uma coisa bem legal entre os dois modelos, que é o Gorilla Glass presente, que é uma película de vidro colocada no celular para proteger de arranhões, quedas acidentais, e ele não ser danificado. A gente sabe que acaba muitas vezes sendo danificado ainda assim. Aqui no Poco M5S nós temos o Gorilla Glass 3 presente, enquanto lá no Poco X4 Pro nós temos o Gorilla Glass 5, ou seja, o Poco X4 Pro fornece uma proteção superior ao que temos aqui no Poco M5S. Então, já vou te recomendar o seguinte, coloca uma capa, coloca uma película, para você não ter dor de cabeça se o celular cair no chão, hein? E o que é legal entre os dois também é que ambos vêm com som estéreo, que é na parte de cima, som estéreo na parte de baixo, fornece NFC, tem sensor infravermelho para controlar televisão, ar-condicionado, enfim, e tudo isso por preços diferentes, porque o Poco M5S tem três versões. Ele tem a versão 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, e é claro, o preço também vai mudar conforme a versão que você for comprar. Já o Poco X4 tem a versão de 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, e também tem a outra versão que é de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Então, se você, por exemplo, for ao game, 8GB de RAM vai ser uma opção legal para você, mas saiba que também o preço vai mudando entre os dois. O Poco M5S, por exemplo, você consegue encontrá-lo na faixa de R$1.500,00 no momento em que eu gravo esse vídeo. Talvez quando você for olhar, talvez o preço esteja um pouco diferente. Já o Poco X4 Pro é possível encontrá-lo na faixa de R$1.700,00 a R$1.850,00. E tudo isso que eu estou falando é comprando aqui no Brasil mesmo, não é importando não. Você já consegue isso pelo preço final, repetindo, no momento em que eu gravo esse vídeo. Você pode até dar uma olhadinha nos links que eu deixei na descrição para você ter acesso a esses produtos. E quem deu uma olhada lá nos nossos grupos de ofertas, do WhatsApp, do Telegram, deve ter percebido que eu trouxe uma grande promoção assim que foi lançado o Poco M5S. Porque comprando pelo AliExpress, ele estava saindo por R$950,00, mais ou menos. Claro, teria taxa para pagar, como aconteceu comigo, eu tive que pagar por volta de R$300,00. Então você acaba até comprando um pouco mais barato se tivesse importado ele como eu comprei. Mas pelo preço que está no Brasil, até compensa comprar no Brasil para você ter mais acesso com o fornecedor, a entrega ser mais rápida também. Então dá uma olhadinha nos links na descrição e conta para mim, qual dos dois modelos agora você ficou mais interessado? O Poco M5S ou o Poco X4 Pro? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, eu quero ver a sua participação. Me ajuda a esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.